Hã? É um menino apenas. Obrigado. N... qual é o quê? Nós vamos ao trabalho da região da luta do local. Vamos lá. Minha mãe, que coisa mais rápida. Sim, agora. Mas, eu sou um homem, mas eu não gosto. Que legal. Eu sou a minha mãe. Não, não é? Olha! Veja o carro no chão! O que é isso? O que foi? Por favor, não me esqueça. Não há nada. Sim, o que é 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 o que é? Obrigado. Ok, vamos. Vamos, vamos.